Eu me tornei o rei da escola, e não existe ninguém mais bizarro que eu. Mano, um dia eu tomei um chute nas bolas. Nossa, deixa eu ver se essa professora sabia inglês mesmo. Só analfabete. Suck my dick. Ele tinha problema de coração, então eu chamei ele de resto de aborto. Chegou. Chegou. Finalmente. Troca, troca na escola. É isso aí. Achei que o cara não ia soltar essa durante a gravação. Ele soltou, cara. Mais um dia, mais um episódio. O Zorro gay. Aí, aí, aí. Não, 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 não. Não faz isso. Aí, porra. Uhuuu. Caldinho. O que é isso? Jimmy Hopkins, o careca preconceituoso. Toma, porra. É isso aí. Jimmy Hopkins, você é alemão? Você é alemão, Jimmy Hopkins? E seu jovem do furo. O, ah. Ele viu um moleque lá. Ele, pô. Ele tava me xingando, pá. Aí, mas ele tinha... Ele tinha problema de coração. Aí, por isso... É, então... Ai, o Jô esperou ele num dia escuro e deu um susto nele, o moleque morreu. Ai a dire... Pô, aí todo mundo levava ele mais diferente por causa disso. A diretora falou disso, pá. Pô, mas ele tava me xingando tanto. você não tô otário, eu chamei ele de resto de aborto, mano. Eu falei que era... falei que o cara era pra ser abortado, mano. Aí chegou a... porra, a diretora me chamou, fiquei mauzão. Ela falou, você chamou ele de resto de aborto? Aí eu, caralho, velho. Caralho, eu me senti culpado. Isso é errado, mano. Me senti culpado depois, porra. Onde foi que eu me perdi? Eu acho um charme. Eu acho que terno é bagulho. Ah, eu enxergaria muito numa empresa com terno rosa, mano. É, não. Rosa... Rosa é demais. Ah, qual é? Isso aí eu acho que é teu lado alfa falando mais alto, mano. Se for um azul, mano, um azul éter. Ah, é o lado alfa. Azul éter. Ah, porra. Ih, que isso, cara? Cara, essa escola é doideira, mano. Olha o nerd rindo de mim. Be gay, my friend? Be gay, my friend? Toma. Caralho, eu ouvi isso também. Mano, eu comecei a jogar porque eu achei que ia matar professor, velho. Pensou esse sonho? Na minha cabeça? Não, mano, na minha cabeça era assim. Que isso, cara? Mano, ser atropelado numa bicicleta é horrível, velho. Eu já fui uma vez que ficou marca na minha cara do pneu. Caralho, aí é tipo cartum. Porra, cara. Como é que o pneu passou na tua cara? Cara, eu não lembro. Ou tu já tava no chão, ou tu foi atropelado, o corpo inteiro caiu, o cara seguiu andando em cima de ti. Cara, talvez é porque eu era criança e eu tenho esse pensamento, mas... Ah, mas aí o Jimmy não ia beijar ela. Porque ele chupou uma piroca gigantesca. Que porra de assunto é esse, cara. Não foi. Ele só chupou uma piroca gigantesca. Essa dali não viva. Vou fazer aqui é tipo... É plateuminto, askelminto e anelminto, eu acho. Askelminto? Ah, eu tenho algumas nas moradas. Tem algumas. Caralho! Askelminto! Askelminto! Eu tenho alguma nas moradas. É, vai levar um pau mesmo. Vai chegar o Jimmy coca. Ah, qual é? Chegou o Jimmy sem coexe. Não, calma aí. Sem calça. E o Gary saindo andando pra trás. Tipo, iiiiih. Não, calma aí. Aquilo ali não é matemática, não. Matemática. O que é pequeno? Mano, como é que foi? O quê? O quê? O quê? O quê? O quê? Eu não ia fazer comentários, mas... Ali de que foi, irmão? Mano, o que foi aquilo? Ah, caralho. Aqui que é a melhor parte. Isso parece uma boca cebosa com herpes. Tristeza. Cara, tá me parecendo uma coxa gostosa. Uma coxa gostosa? A comida é esquisita, cara. Eu acho que é. Não sei, cara. Entendedores entenderão. Hoje em dia eu vejo uma pessoa com roupa de animes e eu vou ficar Ah, sai daqui, eu sou piranha. Um exógeno e esse tem como. Sabia que na Inglaterra o jogo se chama é... Canis... É... Canis, não sei o quê. Canis Edition que se chama, tipo, o Comic Con... Não, calma. É Cão Come Cão. É Cão Come Cão? Era pra se chamar Cão Come Com. Cão Come Cão. Não sei vocês, mas se eu vou me tá tesão. Me tá tesão. Tu comeu uma comida podre sem querer. É, ele tocou na comidinha podre falando que sumou da tesão. Igual Red Dead. Ah, que isso. Não tô gostando dessa gameplay não, hein. As mulheres estão saindo tudo vivo. Mano, tem que sair de animais. Tem uma desaceleração no... no analógico muito estranho. Não tô entendendo isso daqui. Cara, de novo, eu achei que era meu alarme, cara. Esse som é muito... prevalece acima de tudo. O som do Jimmy. O som do Jimmy. O som do Jimmy. É ele que faz o som não é nem o alarme. Ele acorda e... Que isso? Chegou chamando... Que isso? O que é isso? O que é isso? Cara, eu acho que na aula de inglês tu vai começar... Caralho! Cara, tu quebrou o vidro na cabeça dela ou só apareceu? Sim, eu peguei... Taquei a bomba na cara dela, velho. Tem que evitar a nice pra não pegar AIDS, velho. Nossa, passa tipo uns cu assim, aí passa uns cagado e uns limpo, aí cê tem que comer uns... Qualquer doença que passa do cocô pro pinto mesmo. Do jogo, literalmente. Com Hitler? Roubo de calcinhas. Olha aí, ó. Com Hitler. Com Hitler. Becone Hitler. Que isso, cara? What the fuck? Ó, viu? Becone Hitler? Come Hitler? Becone Hitler? Ah, não. Aí... Mas já sai um cara picotudo num lugar chamado Becone Hitler. Cara, que que é só loja, cara? Caralho, não vi nada. Caralho! Que porra é essa, mano? A bike do Gia saiu... A bike do outro elvo saiu... Meu Deus, não sei falar. A bike do elvo saiu voando. Sai daí, sai daí. Tá perigoso isso aí pra ti. É três anão... Os anão tá se batendo. Esse jogo virou uma confusão. Tem anão batendo em... Tem anão batendo em gente. Gente batendo em anão. Na bunda? Cola numa menina. Caralho! Mano, o cara deu uma só. Que isso? Deu uma banda na mina, mano? Que fudeu, mulher! Que só, gente. Até o nerd, mano. Cara, até o gordo, mano. O nerd gordo. Caralho. Porra, cara. Adoro aqueles heróis lá, os vibradores. Caralho, é fudeu. Eu nunca tinha visto, não. Meu Deus! Tudo planejado, cara. Caralho! Caralho! Nossa, até travou. Que isso? O que é isso, cara? Nossa! Ué, mano! É, ele faz muita coisa boa pra ele ser foda no resto, né? É, então... Mano, velho! Por favor! Mano, eu nunca vi isso. Que porra é essa, cara? Cara... Não, é tipo... É fantasia de gênio. Agora... O Jimmy virou um idoso, mano. Yes! Vem cá, baby. Me dá outro beijão. Aí tu quer demais, aí tu quer demais. Ah, ela não quer porque eu tô ridículo. Tá tremendo. Ah, ela não quer porque eu tô ridículo. É isso aí, rapaziada. Deixa eu perguntar. Ih, qual é, porra? Acabou de perder. Porra, porra, respeita a minha mina. Caralho! Caralho! Eu sou nela, cara! Cara, deu uma porrada numa mulher que foi presa. Dá a banana pro nerd limpar o cu com a banana. O cara comeu. Comerda! Não vai. Segue tua gameplay, vai pra tua missão. É, vai que eu não pula alto. Minha moral é que essa não vai. Tem uma que... Ih, ih, ih. As meninas zumbando de mim. Dá pra tu espancar? Tá rindo do quê, princesa? Tá rindo do quê? Toma aqui, ó. Ah, que espancar. Tem tua bunda, mano. Que isso? Espancar a bunda dela? Vai espancar? Dá pra espancar? Ai, caralho. Agora que eu parei pra pensar no contexto. O cara chega numa mulher na rua. Dá pra espancar? Corre, 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 corre. Se tá com a chaca. Não! O que que foi aquilo ali? Não, não pode ter medo da minha, né? Eu pisei na cabeça desse cara, mano. Que isso? Que isso? Sentando em tipo... Socorro, policial! Socorro! Nossa, que momento foi isso. Cara, que vida insana, mano. Cara, a hora que o maluco te pegou e tu tava tentando dar um boquetão nele, eu não entendi aquilo lá. Mano, que porra foi essa, velho? Do nada. Só porque eu pisei na cabeça dele. Que porra é essa, Fere? Tá de sacanagem? Vai zoar o cara. Mano, o gordinho tem que ser feliz. O gordinho tem que se olhar no espelho e se achar da hora. É verdade, é verdade. Olha o outro bobão também. Olha o outro bobão. Os três mongóis. Mano. Ah, mano, essa mina aí, mano. Nada a ver. Desculpa, tô jogando Crazy Farm aqui no celular. Que isso, minha guilda tá sendo atacada, mano. Caralho, velho. Que isso, cara, da minha guilda, mano? Olha só, hein, galera. Você conhece a iniciativa Picaduras? Mano, e o mosquito te dá picadura? Hã? Não é assim não, cara. Pô, tentei bolar uma aqui inovadora. Não, já ouvi uma parecida com essa, mano. Não era esse o desfecho da piada. Cara, é muito complicado quando tu vai dormir e tu não para de se coçar por causa do pênis longo. Ah, agora sim. O pênis longo te dá uma picadura? O pênis longo. Chega assim, chega assim na tua avó. Aí, criançada, chega assim na tua avó. Que isso? O pênis longo te dá uma picadura de noite? LOL. É essa fase. Isso aí, tenta com a voz de você. Tenta aí, rapaziada. Porque a música é boa. Procure pelo piromanaco. Procure pelo piromanaco. Piro manaco? Pelo piromanaco. Procure pelo piromanaco. Minha língua enrolou aqui, cara. Eu entreguei para mais gente. Exato é isso. Ah, eu acho que eu vou... Ó, deu opções. Exato é isso. Não, você vai perguntar... Você vai perguntar por que tu acha que os Simpsons duram até hoje? Ah, cara, eu acho que é porque eles são amarelos. Ninguém pode cancelar mesmo. Tá, então é isso aí, mano. Que porra é essa, cara? Eu gosto que ele chama Deus de Eterno. O cara roubou minha bike, mano! Que isso? Cadê? Ah, não. Tira ele daí. Os ovos. Os ovos. É o Dancing Eggs que roubou tua bike. Não, bate nele. Bate nele. O cara é do Dancing Eggs. O que é isso, cara? Tá lá, porra. Passa por cima. Passa por cima dele com a bike. Vem cá. Não, não, não. Eu quero jogar ele na água. O que é que eu tô conseguindo com a bike? O que é que eu tô conseguindo com a bike? Tá lá, cara. Isso aí. Humilhou o Dancing Eggs. Humilha o Dancing Eggs. Pró, mata ele. Desacorda ele dentro da água. Ele vai morrer afogado. Tá lá. O Jimmy pode sim assassinar a pessoa. Tá lá, ó. Já era. Vai morrer afogado. E eu fui levadiagem. Eu li viadagem. Nossa, eu sempre leio viadagem, mano. Nossa, quando eu era criança toda hora eu viadagem. Ele vai te pegar por viadagem? Pô, então, ó. Eu peguei o cocô ali do cachorro. E a gente vai trolar com esse cocô. Graças a Deus. É isso aí, cara. Segurando um saco de fezes, velho. Pô, trola sim. Abre a boca da gordona. Diz que é bombom. That's homosex e enrustido. O carro do leite, mano. Muito bom. Muito bem pensado. O carro do leite, muito bom. Muito bom. O carro do leite, o carro do leite. O carro do leite. É isso aí, humilha. Ah, que... O que é isso, pô? Chupa a minha saliva. Isso aí é viadagem. Isso aí é viadagem, hein? Que? Ah lá, porra. Humilhado demais. O cara saiu correndo e caiu, mano. Dime, mas acho que eles não sabiam quão icônico ia ser o fato dele ser careca. Pô, mas vocês perceberam? Tem, tipo... Tem mais roupa do que... Mas eu tive sorte que eles não me ensinaram nada mais do estilo. Tipo, a vez que eu... Eu sem querer sair do quarto e vi o Chuck. Então... Na sala, matando a minha avó. Desencaputomatizado, velho. Acho que ele pode estar por aí, não sei. Não sei se ele me seguiu até pelotas ou não. O cara se libera do nada um putafato bizarro, assim. No meio do episódio, da série 500 episódios dentro do canal, cara, só porra do céu. Sabia que a minha avó morreu assassinada por um boneco vivo? Mano, essa cidade aqui é um perigo. Porra! Nossa, nossa, eu tipo, bater nesse velho fudido agora. Ah, cara, isso tá muito bugado, velho. É, mas tá deixando mais legal. Mano, o cara entrou na frente da câmera. Nossa, eu vou até zoar ele agora. Aí, vai, mete o chute-me nele. Ih, nem vai ter o chute-me. O que é grande, a ponte? Não, aí o planeta, caralho, a gente pode... Caralho, menos 10, mais 7. 7. 7. 1, 2, 3, 4. 5, 5, 5. No! Nossa, tinha uns de lado também, merda. 0.1 terço, 1 terço, 1 terço. 1 quilo? Ah, não. 0.01. Ah, dá pra pular isso agora também, o japa punheteiro. Ai, caralho, o Totoro tá bêbado. Sendo que o vazamento era do teto. Tudo é vazamento do teto, né? As goteiras que tem aqui em casa é tudo vazamento do teto. Caralho, isso daí foi preciso de stand-upper. Porra! Ah, eu sou o rei da escola. Ai, eu sou o rei da escola, diretor. Mas eu sou o rei da escola. Você é o rei dos mongóis. Tá ok? Você vai cortar grama. Cara, ele é o... Ele é o Vin Diesel. Não. Porra, o Vin Diesel é o aranha. É o do Parkinson. É o do Parkinson. É o Vin Diesel Parkinson. Que tu atirava os caras em umas partes do cenário e levava lá pra longe. Esse é o que tinha o kart, não era? Aí, ó. Morreram. Mano. Cara, imagina se tu corta pra essa parte. Da parte da queda. E tá o Gary assim esmigalhado com uma poça de soja. Cara, mas então. O Gary tá caído. E o Jimmy... Suave. Dizem que a partir daí o Jimmy caiu e morreu e tá em coma. Não, morreu não. Caiu e entrou em coma. Ele caiu, morreu e entrou em coma. Ele caiu e entrou em coma. Ele caiu. Cara, essa é a teoria mais bem polada que eu não vi, velho. Eu acho que é isso. Dizem que ele caiu, morreu e tá em coma. Necessariamente não é só ordem. Mas tipo, a partir de agora eu tô em coma, gente. Já era, Jimmy tatuado. Aqui é uma sereinha. Porra, o Jimmy é muito porra louca, estrela. Porra, o Jimmy é muito porra louca, estrela. Mas eu vou ser cheio de dica que o Bruno já usou drogas. É verdade. Pesadas. O Bruno coloca... Tipo crato. Drogas, trip, VR. Aí ele fica vendo o VR assim, como se tivesse drogado. Chegando aqui, cortando a grama. Infelizmente, o Jimmy Hopkins mongolou. Ele é um fracassado. E agora ele tá cortando a grama. Aquela pergunta da capela ser maior do que uma baleia é meio relativa, cara. A capela é maior que uma baleia, mano. Não é? Depende. Tem umas baleias enormes por aí, pô. Tem umas capelas bem pequenas. Ele foi o Moby Dick. Tá falando o Moby Dick? Cara, pesquisa em baleia enorme. Tamanho. Isso, você viu o que ele falou? Moby Dick. Aí é grande mesmo. Moby Dick. E não tem capela que segure. O Einstein era... Todo mundo gostava do Einstein, se eu não me engano. O Chaplin amava o Einstein também, se eu não me engano. O Einstein vê tua self. Cara, não é incrível que existia um quadro no Zorro Total chamado Lobishomem? Cara, Lobishomem, onde foi que eu errei? É sério, cara. É... Momentos da televisão brasileira. O humor já foi bom, né, cara? Cara, tinha literalmente um quadro que o cara mandava um... Isso é uma bichona! Nossa, vem logo, pô. Mano, ele tá indo encarando a minha bunda. Olha isso. Não, esse daí ele tá pegando decorações pra árvore do cara. Meu Deus! Meu Deus! A gangue do Papai Noel! A gangue do Papai Noel! O que que tá acontecendo? Tudo isso atrás do Albert Einstein, mano. O cachorro mordeu o braço do Albert Einstein. Cara, eu tô muito confuso ainda que chegou dois anão do nada, correndo de pau atrás do Albert Einstein. Isso aqui não é aqui. É pra cá, mano. Nada, velho. Olha só. Nada, velho. Olha a casa do Ryder. A casa do Ryder, velho. Do lado da ca... Tá aqui, ó. Do lado aqui. Nada, velho. Parece que ele tá chapado, velho. Mano, vocês viram isso? O cara pisou na minha cabeça e cuspiu em mim, velho. É, cara. Eles são mal. Animação épica. Eu vou até suar o alarme. Ai, ai. Eita. Vamos lá, minha babies. Valeu a pena já. Agora, será que eu posso, tipo, ir aqui nela? Que isso? Que isso? Eu sou muito comissado. Viu como é? Viu como é, moço? Eles tão brigando por mim. Ele até gaguejou, porque tu vê que no fundo ele é bicho. Ah, se tiver como? Esse jogo é foda. O cara tá ignorando o choco pra eu tacar a bola no cara, mano. Ele gasta tudo. Ele tá puto já, olha lá. Não conheço nada do Projota, só a participação dele no Big Brother Brasil. Ele não gosta de Strogonoff. É o que eu sei. É verdade. Eu sei dessa informação sobre ele. O cara é o Projota. É o Projota. Isso aí, cara. Eu sou Projota. Exatamente. A gente pega toda essa ideia do Jimmy. A gente faz a passagem do Jimmy de estudante faz tudo. Ele começa a ter, tipo, umas alucinações. Tipo, ele tá lá no meio da aula. Do nada ele tem umas alucinações. Ele apaga e volta e ele matou alguém. Mano, aí no final ele é preso. Aí ele é mandado pra cadeira de morte lá. Cadeira de morte. Tem a injeção letal e tem a cadeira de morte. A versão gore do gore. Ele chia se tu esquentar a água nele. Essa é boa. Mano, minha mãe fazia essa coisa. Era a minha risada. Caralho, que foda de risada é essa, cara? Porque agora eu desenvolvi meu inglês. É, agora ele consegue ser eloquente. Ele é mais eloquente. É, eu convenço o cara de não me bater. Ele chega. Por favor, não me bata. Minhas sinceras desculpas ficam aqui, porém não quero te fornecer o dinheiro. Aí o cara vai embora. Nossa, ela falou que o diário ele escreveu coisa de eu e ela. Que ela me passou herpes. E tu viu que o Jimmy ficou puto. Por quê? Porque ele é o Zorro gay. O Zorro gay, mano. Vai acabar com... A reputação dele, mano. Vai revelar a identidade secreta do Zorro gay. Será que você é inspirado nas experiências do Dan Houser também? Talvez. Será que isso foi baseado nas experiências do Dan Houser também é foda? Não, ele... O Jimmy Hopkins escala. O Jimmy Hopkins é pico. Se você ver o tanto que é... Jimmy Hopkins é pico. Bem-vindo à escola. Aqui você vai aprender a vida de verdade. Eu tenho certeza que você vai aprender. Vai ter ensino sexual? Vai ter ensino sexual? Não, não vai ter ensino sexual. Eu não sou uma vagabã. Não sou puta. Eu não dobro. Você tá? Ela olhou pra câmera, hein? Não, ela... O que que ela falou? Ela falou que... Que ela vai ter que casar com o primo dela. Que a família dela é incestuosa. Você sabe, eu vou te encontrar no carnival amanhã. Jimmy... Ah, não fala isso. Rockstar Games. Você já falou, não? Não, cara. Ah, velho. Eu dei pra um dia ele fica projetando as coisas que ele queria que acontecessem. Não, eu tô falando sério, porra. Cara, tua infância não tem nada a ver com esse jogo, cara. É porque ela faz parte dos riquinhos. Esse jogo faz a piada que os riquinhos é tudo... É tudo tipo... Eles são tudo incestuosos. Ah, mano. Que papo é esse, Vitor? É o safadão, né? É o safadão. Caralho! Get lost, bitch! Caralho, mano. Cara, isso é muito bunda, mano. Playstation 5. 5 reais. Não, pera. 5 mil reais. Caralho! Isso é muito bunda, cara. Eu preciso pagar caro pra demonstrar minha riqueza. Mas é, cara. Tem que ser um negócio de elitismo mesmo. É verdade. Senão imagina qualquer pobre jogando o Play 5. Exatamente, cara. A graça de eu ter o Play 4 é que só eu tinha o Play 4, pô. O Leandro parou de jogar o Play 4 quando descobriu que tinha mais gente com o Play 4 por aí. Quando meus amigos falaram, pô, me adicionou na PSN, eu odeio o Play 4, meu pai. Acabou. Play 4 não é mais hype. Só falta ficar comigo, Jimmy Hawkins. Pô, o Jimmy tem que pular nessa, mano. Caralho, uma puta barata. Pensagem normal, muito barata. Esse é o Jimmy Hawkins. Esse, cara. Eu não acredito. Bug, bug, tampar. Eu já vi Mina falando, caralho, meu, o Cacho tá bugado na Americanas. Nossa, meu, o Cacho tá bugado. Às vezes ele me cura e fala, me rila. Não, mas aí já é nos games, meu. Chega o cara da Samoa, me rila, me rila, mano. Me rila. Quebrei a perna, me rila. Você vai no hospital, me rila. Aí, a pomba. O pombo, é o pombo mesmo. A galera vai pra igreja, eu vou sumonar Jesus, vou sumonar Jesus. Vou sumonar Jesus. Ai, sumonei a pombagira. Sai girando. O capeta me bufou. O capeta me bufou. Aí, chega a criancinha, o que que tá acontecendo, mãe? Ah, ele sumonou a pombagira e agora ele tá dando espinha-teca. Isso aí. O que é que é? Espinha-teca. Agora ele tá dando espinha-teca. Os cinco pontos mortais do corpo humano. O dedo da morte do panda. Como que foi o panda? Do todo panda. Do todo panda. Caralho, esse maluco é todo panda, mano. Nada. Tá aí, ó. O zorro gay. O zorro gay. Tá lá. O zorro gay. Eu gostei do impacto. Tá aí, ó. O zorro gay. O zorro gay. Falou com mó vontade. Mas o que é isso? Falou é verdade, mano. Que isso, urato. Que isso? Caralho. O mistério do bully. O mistério era real esse tempo todo, cara. O homem da árvore. O cientista maluco da árvore. E segue as séries do Jogando Foda-se sempre tendo algum momento quebrado, cara. Nossa, mano. Pois é. Vai pra casa agora. Vai pra uma passada lá, mano. Exatamente. Precisamos ver o que que dá lá. Aqui, ó. Essa é a bike foda. Ó, BMX. Essa é foda. Essa é a que pula alto? Porra, moço. Tá de sacanagem. Tinha que ser uma mulher. Todo dia é isso. Apesar de que todo mundo odeia o Michael, né? Eu não tenho nada contra o Michael, não. Eu gosto quando ele atropela o filho dele. Tô sem meus pais. Tô sem minhas regras. Que isso? O cara tá puxando a orelha do outro. Vai, corre, corre. Vai bater no aluno, porra. Vai bater no aluno. Estou espancando o monitor. O cara se põe o corpo na boa, mano. Ih, me sinto brincando, merda. Ah, sei tudo do ladinho dela de mim, ó. Não sei se as crianças de hoje em dia sabem o que que é isso. Gente, pique o cérebro. É dois ratos, um cabeçudo e um bom gol. É. É isso mesmo aí, cara. Não tem simplificação, não é isso? É tipo o Kennerkel dos ratos, mano. Não, mas não é pra rimar. É só pra, tipo, tu lembrar, mano. Caramba, como é que tu consegue lembrar? Não sei, eu só lembro. Porifro, quinidário, poteos, que é o anel. A tropa de bolusca aqui no Dermicordado, eu lembro. Só isso. O, ele tinha um, mas era tipo, ele falava, é, o que, o, e o açúcar, é, tipo, a gente tinha que falar o que consome, aí, sacarose, eu não lembro se era assim, mas era uma coisa envolvendo isso, tá ligado? E o açúcar, sacarose. Eu não consigo lembrar. Aí, ó, a missão de tirar foto. Ah, essa... Que que é aquele cara andando ali, ó? Ui, ui, ui. Que que foi aquilo, cara? Cara, que música horrível. Não achei. E a mina tá com a maior cara de paisagem ali, falando, é, eu ensino bem. É, eu ensino bem. Mano, ela tá travada, velho. Pena de mangó. Tá travada na bala, velho. That's homosex e enrustido. O carro do leite, mano, muito bom. Muito bem pensado. O carro do leite, muito bom. Muito bom. O carro do leite, o carro do leite. O carro do leite. Cara, pra mim não seria o carro do leite, seria o caminhão pipa do leite. Olha isso. Olha isso. Ele falou, ele tá xingando geral. Tá xingando geral. Tá porra. Você é uma aberração nariguda. Ih, caralho. Você tem um pequeno pênis. Caralho, diretor. Que desnecessário. Pô, não deveria ter vindo de sunga. Mano, quando tu faz uma massagem boa, a pessoa te olha. Pokémon. Caralho. Tinha uma piada com isso, com um alemão. Que a plot final era Pokémon. Muito foda. Aí tem o Pokémon. Mongo. Isso aí é o Tibo. Bom dia, mais episódio. Vê de história. Lobishomem Nativa. Lobishomem Nativa. Que isso? O nome científico da maconha. Não, porra. Na Ativa. Caralho, acertou o Jimin. Jimin tá no amarelo. Quer que eu fale tua língua, Jimin? Quer que eu fale tua língua, Jimin? Não sei se é uma boa, não. Não, não vou falar, não. Não vou falar. O cara foi nocauteado. Porra. Caralho. Aí, ó. E aí, pança. E aí, pança. E aí, pança. The Skeleton Man? Que isso, cara? É um Skeleton mesmo? Ah, não. Ele é magrelo. Caralho. Nossa, que bizarro, Jimin. Moço, que bizarro. Espanca ele. Caralho, o cara falou que tu tá te... Não vou espancar se não sou preso. Frikishow. Caralho, ele falou. Você é patético. Caralho, sai daqui, mano. Caralho, professor Girafales. Vai tomar no cu. Senta o pano, Girafales. Nossa, ele vai. Desacorda, Girafales. Desacorda, Girafales. Sai! Sai! Se der ruim, a gente vai ter que pesquisar. E vai ser tenso. Mas acho que vai dar bom. Se der ruim, eu choro, mano. Vamos lá. Olha a minha. Eu subi no meu colo, gente. Tu vai morrer. Tu vai morrer. Donato, cara. Oi, Aninha. Tu vai morrer. Pelo amor de Deus. Caralho. Caralho. O que é a Bullworthless? Ué, o Whirless é de sem valor. Ele pegou o Bullworth, do nome da escola dele, e meteu um les no fim. Caralho. Eu achei que ele ia escrever tipo Jimmy Sfuck. Eu achei que ele ia falar outra coisa. Jimmy Sfuck. O cara me deu um cuecão, cara. Por que você está espancando esse maluco? Pô, ele veio brigar comigo só porque eu fiz o cuecão nele. Esse é o bife? Esse é. Ele é o... Ele é o fai do bife. Caralho. Caralho, o Jean espancou o bife. Caralho, jogou o bife no chão. Come com o dele. Que isso, cara? Ó, a moita vai esconder. A moita vai esconder. Não dá pra ficar na... Porra, aí eu ia mandar um joinha pra tipo, beleza, ouviu o que você falou. Mano, eu meti o dedo do meio pro professor. Sem pensar assim. Aí eu, caralho, mano, tô mostrando o dedo do meio pro professor. Putz, a gente não leu o diário dela. Era falando do Jimmy e ela. Ah, o que será que dizia? Ah, não podia dizer nada. É, não, era só que tipo, que ela gostava do Jimmy. Me apaixonei pelo Zorro gay. Ah, eu posso humilhar ele direto. Caralho. Ah, cara, ele se mijou, mano. Não foi da hora isso, não, Jimmy. Ah, ele foi humilhado, mas nem foi tu que humilhou, ele se humilhou. Cara, esse jogo tem excesso de diversão, velho. Foi foda essa, Jimmy. Que isso? Mano, viu? Os caras transam entre si e com as primas. Ah, não. Agora eu entendi por que o Gia falava que esse jogo era igual a infância dele. Então, eu conheci esse tipo de gente aí, ó. Aí eu espantava a todos. Não, não. Agora eu vou, infelizmente, ter que estudar. Sabe quem é o Jimmy? Esse é o James Cash, do Mayhunt 1. É verdade, cara. A gente tá jogando agora a prequel do Mayhunt, cara. Eu gosto de acreditar que ele mudou de nome. É isso aí. Pra treva. É só isso, cara. Caralho. Ó. 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 Pera, tira a camisa. Tira a camisa e as calças e corre por aí pelado. Ah, não. Mas não tem como tirar a camisa. Ele fica de regatinho, eu acho. Mano, que porra é essa? Que isso? Aí, ó. Já tem o primeiro mistério que ele falou. Não irrita o Watcher, que é essa estátua. Dá um cuecão nele, dá um cuecão nele. Dá. O logo, cara. Véio. Vigilogo. Você tem que ser da gente de logo. Ah, mans. Ah, eu vou ter que voltar lá atrás. Porra, mandamos um bem e não deixaram ainda, cara. Que isso? Lies, já foi? Já. Sen-sei. Prova de novo, velho. Melaice. Mess. É verdade, Mess. Boa, porra. Mess, pode crer, ó. Imagina, só para... Isso aqui não é aqui. É para cá, mano. Tem nada. Vê, olha só. Nada. Tem uma casa do Ryder. A casa do Ryder, hein? Do lado, a casa... Está aqui, ó. Do lado, aqui. Nada, velho. Parece muito que ele está chapado, velho. Nada, cara. Está doendo aqui, jogar esse negócio. Pagou pau, daí o batido. Se o cocô sair peidando... Se o cocô sair peidando, aí ganhou vida. O cocô peidar? Pera, não. Calma aí. E se... E... E se o cara peida e aí forma o cocô na volta do peido? E tipo, sai tipo um croquete explosivo. Caralho. Um croquete explosivo. Tipo, imagina, tu fura o cocô e sai um ar. Tipo, um... Não, calma, calma, calma. Vai dar certo. Vai dar certo. Porque 26 horas, tu não vai conseguir dividir pouquinhos. Cara... Mano, mas 20... 20 mais 4 é como? Que... Ah, cara. É 24. Ah, tu vem de 4, ué. Não, acabei, falei 24. 20 quack? 20 quack. Se prepara, de prima. Química. Vamos ver. Está na hora de fabricar drogas. Esse é ele falando. É o Jimmy. Ó, o momento Breaking Bad do Jimmy. Uou, uou. É o ninja flamenguista. Oi, eu acho que a roupa de ninja... É o Luke Scarlet. A roupa de ninja preto é a que os policial não vê. O que tu quer dizer com isso? Caralho. Tipo, policial e cara da escola, assim. Entendi. A roupa do Zorro Gay era o Zorro Gay. É, mano. Tem razão, a gente chegava no estúdio vestido de Zorro Gay. Let's work at this game. Aí ele de Zorro Gay. É tudo canônico, mano. Tem fotos, mano, de quando eles estavam produzindo o Bully, mano. Todos o Zorro Gay, mano. Geral de camisa e gravata. Tem o cara de interno, assim, só que com a máscara do Zorro Gay. É um detalhe foda. Esse jogo tem vários detalhes foda. O cachorro me seguindo, mano. Mano. O cachorro faleceu. Mano. Atropelei. Passou com um pneu na cabeça do cachorro. Atropelei. Tinha que ser o lobishomem. Fudeu. Caralho, tu atropelou o Bully. O Bendy's. Tio. Não, é boa. É boa. Uff. Você viu, mano? O cara me girou no ar, velho. É o lobishomem caído. Ah, não. Uff. Uff. Não foi essa a foto que tu tirou, não. Mano, se o jogo reconhecesse a foto que tu tirou. Eita. Ah, já. Não acredito. Oxi. Porra, peguei a arma pra mirar neles e fazer justiça com as próximas mãos. Porra, peguei a arma pra mirar neles e fazer justiça com as próximas mãos. Ei, nerd. Nossa, é o jovem. É o nerd jovem. Tu viu como ele é inteligentão, mano? Ele chegou e falou, ó, toma esse pote de cola. Está cheio de cola. Esse é o Jimmy? E aí, gente? Ou o nerd? Não, foi o nerd. Caralho, eu achei que ele estava vendo o Jimmy. Toma esse pote de cola. Está cheio de cola. Que a Cracolândia está lotada de curioso. Que a Cracolândia está lotada de cu gostoso. Que isso, cara? I love cracudas. Esse é o jogando foda, senhor. Caralho, tem que sair essa versão, mano. A versão da Ideskru. Enquanto a raba chacoalha... O ginásio está em chamas. Olha isso, mano. E o Jimmy passando de boa. Que? Ai, minhas bolas. Que que isso? Porra, pegou meu bombom. Vai dar uma voadora. Dá uma voadora. O bombom de graça. Ai! Que que é isso? Ah, o Jimmy está sendo humilhado, cara. É tiro de míssil. É tiro de míssil. Ai, eu estou bem... Eu estou... Deu tudo errado. Ah, ela se escondeu, mano. Levei três chutes nas bolotas, mano. Perdeu os dois bombons. Perdeu os bombons e os bons 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 da gordinha. Do bom bom bom. Balongodons. Nossa. 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 Acho que era dentro da loja. Um herói que ficava poderoso por causa do... Ah, não. Foi CQM. Que isso? Que porra. Que porra é essa? Policial de bike, mano. Cara, que come o Messi no ônibus. Caraca, velho. Come o Messi no ônibus. Que viagem é essa, velho? Ronaldo falando que ele é o melhor. Que você tem que pensar que é o melhor. Que? Caralho. Você já viu quando flagaram? Fragaram. O que tu quer dizer? Quando dá certo. Ele gasta milhões de reais. Saber que Chiba... Sem retorno. Cara, olha esse clima, mano. Começou a trovoar. Não, não. Não é essa a tua frase. Tu sabe qual é a tua frase. Essa ambientação, mano. Incrível. Agora sim. David Jones, mano. Rei dos mares. The Pirate By. Oi. Esse jogo aí vai ser mais fácil de jogar no mar. Com o meu navio pirata. Devia ter um... Alguém devia fazer um geoxeroso mod. Que o Jimmy sai por aí xingando todo mundo de resto de aborto. Cara, mas o Jimmy é praticamente... Tirando isso, ele é praticamente eu. Na aula de música pra ficar masturbação. Como espancarei? Será que eu vou espancar esse merda quando eu terminar isso aqui? Eu posso usar armas de batatas. Eu posso usar o shilling. Posso colocar o saco na cabeça dele. E sufocar ele que nem eu vou fazer no futuro. Ih, tá aí uma boa ideia. Porque é realista, né? Cuidado pra não acertar nem isso, cara. Nossa, eu taquei fogo no... No Watcher. Caralho. Quem assiste o Watcher, mano. Seu louco ficou louco, mano. Nossa, mas eu vou voltar aqui pra vingança, mano. Eu vou voltar aqui fazer vingança. Volta com uma metralhadora. Vai que real, mano. Que é algo que é complexo, né? Como é que o único... De tantas mitologias que a gente poderia realmente ter na vida real, logo o que a gente tem é anão. Não se preocupe. Eu tenho a sua cobertura. Não, a nossa é o... Curupira. Gnômio. Curupira e Gnômio são duas coisas muito distantes, cara. Gnômio. É as leis de Einstein. A única lei do Einstein é se tem perna é um mito. É isso aí, Einstein. Se tem perna é um mito. É isso aí, Einstein. Poxa. Se tem perna é um mito. Einstein não curte cadeirante, mano. Ele não gosta do... Que filha da puta. Do... This. This. T-H-S. É. Que que dá pra dizer com... Fetiche. Fetiche. Não é. Fetiche. Fetiche. Caralho, me padei, pô. Fights. Fights. Isso, fights, caralho. Que a sala chamava ele de Jack Daniels. Era isso dele mesmo que eu lembrai. Pô, mano. E eu não conhecia muito direito ele, mas vai ter momento de aula vaga que passou uma professora. Aí, tipo, ela passou e ele vi... E, tipo, ele apontou pra bunda dela, assim, pra nós. Que que é isso, Jack Daniels? E deu um, tipo... Ah, lembrei dele. Lembrei dele. Lembrei dele. Caralho, mano. Que é o Jack Daniels. E me vingar dos Maricinho, tá ligado? Eu chamei o... Maricinho. Maricinho. Caralho, mano. Caralho, isso foi perfeito, cara. Só uma, velho. Tu deu um soco e só veio a música. Ah, não. Vai tirar a neve. Caralho, eu nunca fiz isso. Nossa, que foda. Vem que todos os montes... Nossa, que foda. Maricinho demais, velho. Nossa, que foda. É assim que faz? Não, no Red Dead tem um bagulho lá que tu consegue mudar a aparência. Com Shark Cards? Não, com Money. Money Cards? Com Cowboy Cards. Não, né? Não, não tem. Não tem Cowboy Cards. Não acredito nele, cara. Cowboy Cards. O Jimmy manda a apresentação parar, respira fundo, começa a tocar um... Vai ser um teclado lindinho ali. Cara, imagina. Começa a juntar uma multidão aí, começa a rolar morte na apresentação do Jimmy. Alguém dá um tiro na cabeça da professora e vira um caos. Que... Que... Caralho. Eu acho que tu pensou em outra coisa, velho. O meu avô... O meu avô é Edson Bernardo, né? E ele era amigo do Lula, antigamente. Então o avô é vivo? Não. Ah... Já partiu, já. Sacanagem. Então não tem ninguém que possa comprovar que essa história não é mentira? Não. Eu vou acreditar na palavra, eu vou acreditar na palavra. Eu vou ser obrigado também. Não sei porque que alguém mentiria isso, tá ligado? Então, não tem como chegar do lado do meu avô que morreu e era amigo do mundo. Pera, mas é o meu avô do... Mas o meu tio é amigo do tramo. Eu jogava RPG de bule no rabo. Ele pegava, ele sentava com o cu num bule. Bem na pontinha do bule, durante a saia leite, quente. E ficava jogando RPG lá. Cara, então esse jogo é tipo o Yandere Simulator. Caralho, que comparação justa. Que incrível que você fez agora. Ó, tem alunos, é na escola. Tem o cara bebendo sêmen. Aí sim, jimineu o tron. Jimineu seu nome, jimineu o tron. Aí sim, jimineu o tron. Cara, cara, ficou tão em choque que eu não vou dar um caralho. Aí sim, jimineu o tron. Aposto que isso aí é uma história baseada na história de vida do Denhalder. Dá um soco naquela guriça. Ele só, jimineu. Que isso, jimineu? Ah, tu vai quebrar todos os banheiros pra ele ter que usar aquele. Olha ele aqui, ó. Mano, essa série tem momentos fodas, cara. Que porra é essa? Porra, tá destruído o anão? Não pega aí, Dino? Ih, é o carro do leite. Amor. Aí tu vai e pega ela depois. Que isso, porra? Ai! É soco em geral. Dá pra pegar ela depois. Dá pra pegar ela de porrada. Eu sou o porcão maluco, diretor. Eu sou o porcão maluco. Eu me perdi, me perdi, professor. Não consigo voltar a estudar. Eu sou o porcão maluco. Eu sou louco e porco. Louco é porco. Louco é porco. Louco é porco. Louco é porco. E agora, quem tá gastando mais dinheiro? Nerd imprimindo esses posters enormes ou Jimmy Hopkins comprando lata de tinta de spray? Pois é, velho. Ele podia arrancar isso. O que eu vou te dizer, já comprei uma lata dessa. Se eu não me engano, era um papo de vinte pila, pelo menos. Vinte conto uma latinha? Nossa. Cara, eu acho que era, cara. E nem era o lança-perfume. Cara, quando anda lá, tá chacoalhando. Cara, que tipo de amizade é essa? O cara tava lá, lendo o pornozinho. Lendo o pornozinho. Nem deixa o Jimmy ver, mano. Sacanado. Mano, compartilha o pornozinho, mano. A escola é assim, mano. Aí um amigo, tinha um amigo que levava um tablet com pornografia pra aula. Um tablet. O cara ia além, mano. E ele era o mais popular da sala. Não era? Não, não, não. O Gary pagou esse cara pra botar fogo. Era um cara aleatório, mano. Era um school shooter. Pensou um jogo que termina assim? Aí a Rockstar é inovadora. Por que que um school shooter ia botar fogo no ginásio, se ele é school shooter? Cara... Eu tô ligado que é foda. Cara, não estraga isso pra mim. Vai tá pelada. Vai tá pelada. Vai, vai, vai. Libera o mais da pelada. Libera o mais da pelada. Tá pelada. Pra cima, pra cima. Não tá pelada, gente. Não tá pelada. Vai tá pelada, vai tá pelada. Vai tá pelada. Não tá lá, tá de saia. Aí parou, parou, parou. Paralizar. Um. Ah, que que é isso, Rockstar? Eu falei, cara. Ah, que mentira. Nada a ver, velho. Que nada a ver. Que jogo bosta. Tu falou nada a ver, eu fiquei imaginando o... Nada a ver. Agora vai estar aqui pelada, aqui, ó. Nada a ver. Nada a ver. Dá pra fazer, pegar só o webcam dele, assim, e trocar, tirar o... Cara, o melhor anime que eu já vi é o Death Note. Eu não lembro de nenhum anime foda, foda que eu vi, cara. Porra, Death Note, mano. Death Note eu nunca vi. Quê? Como assim? O cara até perdeu. O cara chega, bota assim, uma thumb do... Olho deles. Não sei. Deixa eu pensar aqui. O Whindersson na thumb, aí tá lá, eu dei pra minha mãe. Aí tu clica ele falando, eu dei pra minha mãe uma casa. Tá ligado? Sim. Caralho, se um dia fizessem uma thumb do Whindersson falando, eu dei pra minha mãe, eu acho que ele ia pedir pra retirarem. Eu não consigo nem imaginar a dor, mano, de tu ter uma perna arrancada por um trem, cara. Tá dizendo aqui que não doeu. Como assim? Não doeu. É louco isso, o mendigo te ajudou pra caralho. Te ensinou a espancar os outros. É, ele era do exército. Saco. O que você gosta? De bolas. De bolas. Mano, não acredito. Casal de cristal B? O RPG não tem isso. Só que o RPG Diabo tinha um bagulho que não tinha, que era o fator dado. Você tinha que decidir se deu certo ou não o bagulho que tu fez. Mano, tinha que dar. Não era o zado que decidia. Tinha que dar o negócio. Não, cara. E por isso que os perfumes franceses são os melhores. Minha mãe que disse isso. Ah, então eles não febram. Teorias. Teorias da minha mãe. Teorias e acabam com minha mãe. Minha mãe falou isso. Minha mãe falou que teorias falou. Minha mãe falou que teorias falou. Teorias. Ai, meu Deus. Era pra lá mesmo. Que isso, o cara, tu confundiu ele. O mesmo é o que eu. Sabe, é que... Se quer totalmente. Nem possível não ver. É daí que veio o nome. Por isso que não é GTA V. Porque é quase 5. Porque senão ia ser não-cu, né? Hã? GTA V. Aí o GTA não-cu. Tá, se vocês querem... O metaverso, aparentemente, era um bagulho que era pra ser, tipo... Pelo que o Bruno me falou. Ah, claro. Não, ele falou que o metaverso vai ser tudo maravilhoso. Tão bem. No metaverso eu vou pintar minhas unhas e ninguém vai zoar. Que isso, ninguém. Tô. Aqui o ET borrachudo. ET borrachudo. Gostei do nome. Corte é só click-date. Os cortes normalmente são, tipo, 30 segundos do assunto. E o resto é, tipo, 8 minutos de nada. Sim. Nossa, aí corte, tipo, o cara falou brincando o negócio. Aí o corte é a frase, assim, como se ele tivesse falado. Dá mó raiva. Eu já matei 20 pessoas. Aí tá o Fábio Rabin. Aí ele chega. Eu já matei 20 pessoas de rir. Ah, toma no cu, porra. Não, mas é click-date mesmo. Eu duvido o que tenha acontecido. Mano, tem uns nesse nível, velho. Tem uns nesse nível. Bora. Aí, ó. Milagre da... É esse. É a missão de Natal. É esse. O milagre da... É esse. O pleb, que era um bagulho comum da comunidade dele, os caras vieram com o bagulho dele de apódio. É muito foda, cara. É a maior forçação no mundo. E na olheirinha. Olheirinha. Na olheirinha. Ó, ó, o cara é doidinho. O cara falou que... Cara, é o Bruno Ratak. Ele falou que toma remédio e é doido. Escute para mim, tough guy. Ó, sobrancelinha do Bruno Ratak. O igualzinho Bruno, cara. Ai, eu amo VR. Mano, o cara fez... Pratico um pouquinho sobre VR e a realidade virtual. E nada a ver com o Bruno, cara. É muito da hora. Claro. Boa. Eu acho que no futuro todo mundo vai estar de óculos. Pergunta para o Jean, ele sabe. Cara, todo mundo recusa quando eu chego e falo, me dê, me dê. Que da hora, velho. Muito foda. Bully mysteries. Boobs. Boobs também, né? Boobs mystery. Nossa, cara, eu lembro de um amigo meu, velho. Mistério das mamas. Ele estava sem PC, aí ele chegou em mim e falou, mano, eu te pago, aí você imprime uns hentai pra mim. Ah, mano. A mãe do cara está na 58, lua de mel. Na 58? A 58R, mano. Quando o agiota chega na tua casa, vou deixar o oco nesse extrato. Nossa. Nossa, essa daí fez mais sentido. Essa daí foi bem pensada. Vou deixar o oco nesse extrato. Ó, quando o cara come um louco, vou deixar o oco nesse louco. Pô, caralho. Mano, mano, quando o cara come um louco, vou deixar um louco de quatro. Quê? Pô, rimou com o extrato de dois minutos. O que que está rolando? Como é que é? Tomou um louco de soco? Mano. Mano, de onde surgiu a ideia dos desenhos de que tu bota a gente dentro do armário nas escolas, mano? Mano, acabei de matar o aluno. O chapéu, mano. Esse chapéu, que porra é essa? É que nem os professores que falam, porra, se tu copiar da internet, eu vou descobrir e te dá zero. Aí tu copia da internet e tira dez. Foto boa! Foto boa! O negócio tava reto! Tava escondido. Tu dá um ctrl-c, ctrl-v da Wikipédia. É, o talco flow. Que aí tem um talco flow da C pode crer. Por causa deles. É. O que não é abençoado. É. A gente vai processar. Caralho! A porra! Tá de boa, cara. Tá de boa. Passei agora pra pegar a missão. Hã? Hã? Queira, tu morreu porque tu caiu? Aham. Cara, tudo errado, véi. Mano, mas o Papaco, ele é tipo o Clint Eastwood brasileiro, né? Pior que é, mano. Esse filme parece foda. Esse filme parece foda. Até tu descobrir que ele transa com a Anon. E aí fica muito foda. Mano, tem o Tony Montana e o Jimmy Sacana. Jimmy Sacana. Tony Montana. Que isso, cara. E Jimmy socando. Que isso, cara. Que isso. Que isso, cara. Que tu tá vendo esse vídeo do Point of View de uma pessoa que tava andando na rua no meio da madrugada, passou por um bar e um dos bêbados pegou pra conversar do nada, assim. Começou a te falar uns negócios nada a ver que tu não sabe o que ele tá dizendo. Que isso, pombando. Olha aqui, ó. Finalmente surgiu uma nova série pra tirar o primeiro lugar do Squid Game. que, desde que estreou Netflix, mantinha como a mais vista semana por semana. A nova série mais popular é Arkane, baseada em League of Legends. Sim. Primeiros três episódios de Arkane ficaram disponíveis na madrugada de... É pra vocês irem pra casa. É pra vocês irem pra casa. Portugal, numa questão de dias, escalou a tabela pra se posicionar... Beleza, beleza. Cara, eu tô... Da semana. Então, galera aí do LoL... Pô, é a parte boa do LazyTown, mano, é o Spotify. Ah, é? Nossa, sim, com certeza, isso eu lembro. No começo ele sempre... Ele fazia um negócio muito louco com a fruta. Ele fazia um negócio muito louco com a fruta. Mano, ele pegava a fruta assim e ele fazia uma... Mano, ele enfiava a fruta no cun, velho. Ele enfiava o pau da melancia, mano. Que papo é esse, Willis? Mano, ele abriu um buraco na melancia e amassou no cu. O poderoso chefão. Ah, nossa, esse jogo era incrível demais. Muito foda. Esse jogo era muito foda. Você consegue... Consegue resumir em três palavras o porquê ele é foda? Ele é mundo aberto. Não, pera. Ele é mundo aberto. Ah, já foi em quatro. Deixa eu lá. Que rapaziada, acabou. É isso aí. Like, 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 like. Cheira a calcinha. Foda. As luvas de boxe. A Finlândia eu tô curioso ainda. Nossa. Que isso, mano? Tem uma bomba. Que isso, nerd tá puto, mano. Joga a bola nele enquanto ele tá desacordado. Olhar o corpo mesmo. É foda. E, pô, você pode pegar a garrafa, mas você pode virar uma arma na... Matador de ervas. Hum. Que? Quando o Jean falou... Ele até mudou o seu filho, mano. Caralho. Matando, queimando. Eu mato. Você é moro, mano. Que isso? O cara te xingando aí. Que isso, cara? Não, foi o Jimmy que xingou. O Jimmy xingou ele de morão. Chegou e era morão. Mourão. Ah, tá. A Alemanha é aqui. Olha. Grécia. A Grécia é aqui. Todo mundo sabe. Porra, o cara é bom. Portugal. Portugal é esse pedacinho de bosta aqui, ó. Espanha, Espanha é isso aqui, ó. Tu entrou em choque que tu chutou e acertou. Suíça é aqui. Espera, Jimmy, posso vir também? Posso vir também? Posso vir também? Posso vir também? Caralho. Posso vir também? Que isso? Um cara foi atropelado ali. Isso aí, rapaziada. Episódio que vem a gente vai salvar. Meu Deus. Esse moleque. As crianças vão morrer queimada. Like. Galera, automática a gente só de ver a gente. Mano, a menina morta. Claro. Saca o extintor com a cara dela. Ele tem que apagar o fogo que é pra ele provar. Pra a polícia não ter prova de que ele botou fogo. Taca ela no fogo. Nossa, olha essa foto aqui, ó. Dramática. Caso a monstice? É como? Em inglês. É Monster House? Não sei. Monster House, Gordon Russell. É isso aí, ó. É assim. Não, acho que ele é gay até. Não é então, mas eles realmente botaram isso no jogo? Tipo, tem personagem que é gay? Tem, caralho. É bi, eu acho. Aê, ó. Caralho. Jimmy Hopkins. É assim que eu me vingo contra essa escola. Eu ia achar muito foda se, tipo, como os personagens são únicos, eles botaram até a sexualidade deles, assim. Outros ângulos. Caralho. Isso vai ser bom. Caralho, Jimmy. Isso vai ser bom. Então, oito e meio, cara. Oito e meio? Oito e meio? Que isso. Só porque não tem armas e crimes. Cara, não matou uma pessoa. Não ficou com a professora, cara. Ele tirou um ponto e meio naquela vez que ele falou, dá pra meter a cabeça da criança na quina da pia? Aí não deu. Cara, é dez. A partir daí, já... Tipo, aí a série foi pra zero pra mim. O resto foi ela tentando reconquistar. Olha lá. Olha lá, ó. De novo, Jimmy. Botaram fogo, pelo amor de Deus. Ele passando de novo. Que foda. Lá vai eu salvar a mesma garotada de novo. No mesmo lugar. O que mais me incomodou foi ele ter de novo voltado no assunto das pessoas falarem pelotas. Pra quando a pessoa tem algum tipo foda de dentro da ca... Donald Trump? Mano! Tem duas armas pro Jimmy. Caralho, raposito. Agora eu vou ter que lutar contra esse monstro. O GameZedu tunadão, mano. Vai pra cima de ti. Vem cá, GameZedu. Mas foi da hora. Pelo menos já liberamos mais coisa. Valeu a pena. Terrorismo na escola? Vem cá lá. Mano! Mas o do... É diferente. Tem missão a menos. Tem um monte de coisinha a menos. Como é que passa aquela vibe jogar um GoldenEye, tá ligado? Os jogos antigos tão foda. GoldenEyes? GoldenEyes. GoldenEyes. É isso aí, Jimmy. Tô com perna do sapo, cara. Coitado, mano. É o saco borrachudo? Eles tão tomando uma ped... Saco borrachudo? É o saco borrachudo? Ó, meu Deus. Ó o que tá escrito na caixa, rapaziada. Pega nele aqui, ó. Pega nele aqui, ó. Aí, ó. Mais outra, mais outra. Mais outra, mais outra. Cala, porra. É vala! É vala! Uh! Que div... Uh! Não! Não, 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 não. Vamos nessa. Mas eu derrubei o espetor. Ih? Nada que eu não sabia. Mais um dia... O boneco caído pra esquerda significa que tu é gay. O boneco caído pra direita significa que tu é hétero. A galera usa esse truque pra saber quem quer dar o boga. Uh! Rapaziada, se vocês forem em uma balada... Cuidado. O cara encheu a balão d'água. Joga dentro do banheiro do cara. Next. Cara, esse jogo é um 10 barra 10, cara. Mas vê o que vai te acontecer. Eu vou tentar pegar na minha teta. Minuto de silêncio, por isso. Se o Jean ganhar, é like. Se o Jean perder, é dislike. Não! Hã? Hã? Não! Não! No fim, é dislike. Esse tem que ser o vídeo com mais dislike do Jogando Foda. Porra! Que tristeza. Caralho. O Mogueiro dislike superando os likes. Deixa o dislike. Deixa o dislike. 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 Dislike é rodo. Dislike, dislike, dislike. Mas Brasil é da América. Capitão Nascimento. É... Capitão Bolsonaro. Mano, aquele vídeo... Mito! Deixa o like. É verdade, é verdade. Deixa o like em nome do mito. Like, 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 like. Cada soco um like. Cada soco um like. Termina de espancar. Termina de espancar. Cada soco um like. Quer ver o respeito dos grizzers, mas ganhou o respeito dos nerds. Que merda, hein, ô Billy. Billy Jim. Like, esse detalhe da fumacinha na boca. Ah, Billy Jim. Está mais, mano. Billy Jim. Like. Dessa vez não é no bigol. Eu cheguei nele e vou. Centei o KZT. Deixi ela de leite. É só que se ela vai inventar. Oh, yeah. E o KZT. Entrou bem de frente. Agora ela não mente. É só que se ela vai inventar. Oh, yeah.